Uma nova polêmica no futebol aconteceu nessas últimas 24 horas. Jorge Jesus pode estar deixando o Flamengo. Porém, não só isso. Torcedores do Flamengo foram acusar a advogada de Jorge Jesus, Ana Paula Bellinger, de ter um caso com o treinador, o Mister. Isso mesmo. Diversos torcedores foram no seu Instagram para acusá-la fortemente de ter sido o principal motivo de Jorge Jesus deixar o Flamengo. Ofenderam, acusaram, falaram de tudo. E a advogada deixou um recado. Vamos assistir. Eu sou Ana Paula Bellinger, sou advogada, empresária, e hoje eu quero me apresentar para vocês. Meu pai era trocador de ônibus, minha mãe balconista de padaria, a minha avó é semia analfabeta. Ainda assim, eu consegui me formar em uma das instituições mais renomadas que tem no Rio de Janeiro. Eu me especializei em Direito e Processo de Trabalho, sou aluna de MB e também por uma grande instituição. Falo fluentemente três idiomas e não foi fácil eu chegar até aqui. Trabalhei e lutei muito para conquistar os clientes de renome que hoje eu tenho na minha carteira como advogada. Nas últimas 24 horas, eu venho sido covardemente agredida e caluniada nas redes sociais. Por um momento, eu pensei em bloquear meu Instagram, em encerrar as minhas contas nas redes sociais. Mas eu pensei em quantas mulheres são violentadas diariamente, não só fisicamente, mas moralmente também. E eu decidi que meu Instagram e todas as minhas redes ficaram públicas, como elas sempre foram. Porque eu quero que a nossa sociedade perceba o quanto a gente ainda é machista. O quanto uma mulher como eu, que trabalha, que é independente e quer sim ter o seu lugar no mundo, ela é subjugada. Eu não vou permitir isso. Eu não vou me acovardar como essas pessoas que têm me agredido têm feito. Beijos, obrigada e bom dia para todos. Beijos, obrigada. O jogador também revelou que o ambiente não mudou, apesar das especulações. Ele disse o seguinte. A gente sabe que isso é um assunto muito pessoal. Se ele vai ficar ou não. Torcemos para contar com ele por muito tempo. Mas não estamos sentindo nada diferente. O ambiente é bom, é muito bom. Torcemos para ele continuar conosco. Mas quem decide é o Mister. Como falei, o ambiente é muito bacana e bom. Temos muitos profissionais para treinar e cobrar muito de nós. Nada mudou. Vai depender dele. E a gente torce para que ele fique. Porém, então, após ser apontada por internautas como a Ferdo, o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, A advogada Ana Paula Bellinger se pronunciou, como vocês viram no vídeo anteriormente. Sem citar nomes, ela nega que a informação seja verdadeira. E acrescenta que vem sendo covardemente caloneada e agredida nas redes sociais. O nome da advogada de quem Jorge Jesus é cliente começou a circular nas redes sociais na última segunda-feira. Nas mensagens dos internautas, constava a informação de que ela teria um caso com o técnico do Flamengo. E vocês, galera, o que vocês acham sobre tudo isso? Ela está sendo verdadeira? Ou ela está só tirando dela da reta? Comentem, deixem like no vídeo e se inscrevam no canal para não perder mais nenhum detalhe sobre o mundão do futebol. Valeu, falou, um abraço, fui! E aí